Dá-lê, 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 ô, eu sou Palmeiras e Senhor, e vendo todas as que me é, eu canto ver o que eu for, meu único amor. Dá-lê, 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 povo, dá-lê, dá-lê, povo, dá-lê, 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 povo, queremos campeões da fé. Dá-lê, 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 povo, dá-lê, dá-lê, povo, dá-lê, dá-lê, povo, queremos campeões da fé. Dá-lê, 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 povo, dá-lê, dá-lê, povo, dá-lê, dá-lê, povo, queremos campeões da fé. Cari, 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 car Música